Olá gente, no vídeo de hoje vou falar sobre o uso do equalizador na mixagem. Eu sou Sandro Chagas aqui do canal Audio e Produção. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho de notificações para ser notificado dos próximos vídeos. E agora que você já é inscrito, deixe o seu like aí caso você goste do nosso conteúdo e queira continuar acompanhando. Se você deixar o seu like, o YouTube vai entender que você gostou e vai passar a mostrar o nosso conteúdo para você aí em primeira mão. O uso do equalizador na mixagem. O equalizador é a ferramenta que tem o poder de manipular a resposta de frequência dos instrumentos. Quando você grava um instrumento, seja um violão, seja a voz, seja uma guitarra, ele vai vir com todas as frequências que o seu timbre fornece, né? A não ser que você faça uma equalização durante a gravação, mas ele vai vir com os timbres que ele tem, tanto na parte grave, na parte média e na parte aguda. Quando você grava também, você pode utilizar o microfone já para fazer uma pré-equalização. Dependendo da distância do microfone, da sua fonte, você já está fazendo uma equalização. Se você aproximar o microfone do instrumento, você vai ter uma captação mais grave, mais corpo, né? Você vai pegar mais corpo do instrumento. Se você afastar o microfone um pouquinho, você vai estar pegando mais o brilho, a presença e menos corpo. Então, você já, durante a gravação, com o posicionamento do microfone, você já está timbrando, você já está colocando um timbre no seu instrumento. Mas depois, durante a mixagem, você precisa encaixar tudo isso em um espaço que corresponde entre 20 Hz a 20.000 Hz ou até menos, porque às vezes o nosso ouvido é capaz de ouvir tudo isso, mas tem frequências que você não ouve, você sente. As frequências são vibrações, são um modo como um instrumento vibra, transmite as suas ondas sonoras que são captadas pelos microfones. As frequências mais baixas são as frequências graves e as frequências mais altas são as frequências agudas. O equalizador, então, vai servir para você encaixar tudo isso no espaço que corresponde a esse espectro que vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Você captou, tem todos os instrumentos, já tem um monte de track aí para você trabalhar. Você captou os instrumentos, mas não vai poder usar todas as frequências de todos os instrumentos ao mesmo tempo, porque isso vai causar um embolamento e vai causar indefinição na sua música. Então, você quer que os elementos sejam percebidos em determinado momento ou em cima ou abaixo ou no meio, falando isso na vertical, de altura mesmo, de altura de instrumentos. Os instrumentos mais agudos vão soar como se estivessem mais acima nas caixas de som. Instrumentos médios vão soar à meia altura e os instrumentos mais graves vão soar como se estivessem vindo do chão. Então, essa é a sensação que você vai ter quando equaliza. Mas, num primeiro momento, o equalizador serve para você fazer o encaixe disso tudo e fazer com que todos os instrumentos apareçam no seu corpo, com a sua definição, fazendo a sua função na mixagem. Então, vamos para o exemplo aqui. Eu vou pegar o baixo. Você sempre tem que manter em mente que temos quatro elementos principais que você deve dar prioridade sempre nas suas mixagens, que são o bumbo da bateria, a caixa, o baixo e a voz. São quatro elementos aí. Tem gente que fala que é três, que a caixa não está, mas eu coloco a caixa junto. A caixa é importante, o bumbo e a caixa da bateria vão marcar a música. O baixo vai acompanhar o bumbo, dando uma nota para o bumbo, dando notas para o bumbo. Essa é a base da música que vai dar o balanço, que vai dar o ritmo, que vai dar o corpo da música. Depois, nós temos a voz, que é a mensagem principal, que é onde você tem que ter muita clareza e muita definição. Eu já fiz a equalização da voz. A equalização corretiva da voz eu já tirei. Então, em primeiro lugar, eu faço a voz. Vou solar a voz e vou fazer toda essa equalização aqui. Vamos ver. Vamos ver um pedacinho só, tudo de exemplo. Retirei as frequências graves. Eu retirei aqui, mais ou menos, nos médios, alguma ressonância que fazem com que a voz soe um pouco anasalada. E também, aqui nessa região, a mesma coisa. Depois, nós temos a outra região aqui, que é até os 2000 Hz, que é a região de presença da voz. É onde a gente ouve melhor a voz, as sílabas, a presença de tudo. Você tem mais clareza nessa região aqui. Então, eu só retirei aqui, fiz a equalização corretiva. E eu vou ter que ouvir os outros instrumentos junto com a voz para saber se os instrumentos estão ou não atrapalhando aqui a presença da voz e o corpo da voz. O corpo da voz, que é os graves aqui, tem que ficar bem definido. E a presença da voz também. Então, os outros instrumentos que entrarem na mix vão ter que dançar conforme a música aqui da voz. O baixo, aqui é a mesma coisa. O baixo também tem a sua região de frequências, que já está definida. Então, todos os instrumentos que entrarem aqui vão ter que bailar conforme o baixo. Se eu tiver um instrumento que esteja atrapalhando aqui o baixo nessa região de graves, eu vou ter que retirar a frequência nesse outro instrumento. Poderia ser um violão, um teclado. Aí, vou retirar as frequências que estão aqui, para que o baixo fique soando sozinho aqui, tranquilo, nessa região. Porque, principalmente nos graves, também há o problema de embolamento, que é o problema de reforço de frequências, que atrapalharia o resto da mixagem. Se você tem um reforço a mais nos graves, você vai acabar colocando mais agudo, você vai acabar distorcendo a sua mixagem, vai acabar desbalanceando a sua mixagem. Então, o baixo, a voz, o bumbo da bateria e a caixa têm prioridade sempre na equalização. Vamos colocar o exemplo aqui, vou colocar agora também o violão e depois a guitarra. Vou colocar a guitarra aqui, solado, e vou trazer o equalizador da guitarra também para cá. Eu vou pegar o violão aqui também, ó. Agora eu vou tocar. Olha, eu tenho aqui o violão tocando aqui na mesma frequência da voz, aqui, ó. E aqui, o violão está atrapalhando o baixo, ó. Aqui tem o baixo e aqui tem o violão. Nessa frequência aqui, ó, existe muito volume de frequência do violão na mesma região do baixo, o que vai causar um pouquinho de reforço aqui nos graves, né? E se eu tiver muito grave, muita sensação de grave, vai acabar que eu vou ter que colocar mais agudo também, mais médios e tal, e aí vai tornar uma bagunça. Então, eu vou retirar do violão nessa região onde está tocando o baixo. Aí eu já tenho uma definição melhor aqui, tanto do violão quanto do baixo. e do corpo da voz também, que está nessa região aqui, né? Agora também aqui, ó, na voz. Mas isso, claro, eu não estou ouvindo aqui direito, porque eu estou fazendo vídeo. Mas a gente tem que ouvir com atenção se realmente está acontecendo de a voz ficar mais sumida ou não. Se tiver, também você não vai fazer isso aqui, né? Porque aí você vai tirar o som do violão dessa parte aqui. Só vai balancear um pouquinho, deixar um pouquinho mais aqui dessa região na voz e retirar um pouquinho aqui do violão para que a voz fique em primeiro plano. Aqui também no baixo pode acontecer isso também, né? Mas o baixo tem mais presença aqui nos graves. Aqui no agudo não tem tanto. Aqui no agudo do baixo é mais... O que vai aparecer mais? Algum detalhe aqui de execução no baixo. Não vai ter tantas frequências atrapalhando a voz como o violão e como a guitarra. Principalmente a guitarra. Vamos lá para a guitarra para ver também. Olha. Eu sinto aqui a voz, a presença da voz nesse pedaço aqui. Pelo menos a primeira impressão é que a voz está um pouquinho... A presença da voz está um pouquinho mascarada aqui pela guitarra. Eu vou retirar então essa parte de frequência. Quando eu tirei aqui na guitarra, a voz parece que veio um pouquinho mais para frente. E aí a presença da voz, aqueles detalhes de pronúncia nas sílabas e tal ficaram mais evidentes. Mas quando eu estou com a guitarra aqui, parece que aquilo sona. Viu? O detalhe da pronúncia das sílabas sumiu. Por quê? Porque a guitarra está atrapalhando o som da guitarra aqui nessa região. Então eu retiro somente de uma atenuada, tá? Não é para tirar tudo. Vai tirando até o momento em que você acha que deve tirar. Agora a pronúncia, as sílabas, parece que ficaram mais claras. Na voz. E aqui também tem uma região de choque entre o baixo e a guitarra. Também que eu posso tirar um pouquinho. E aí você percebe, eu percebi aqui que ficou tudo mais definido, né? De todos com som. Então esse foi o uso da primeira fase, que é a fase de limpeza. A fase de equalização subtrativa. E corretiva, onde a gente vai retirar, fazer o balanço de frequências entre os instrumentos. Depois que a gente usar os efeitos, a gente vai fazer a compressão das tracks, vai colocar um efeito de distorção. Vai trazer um pouco de som, um pouco de timbre a mais com a compressão e com a distorção. A gente traz mais timbre para os instrumentos, né? Reforça melhor a sua presença também, a sua constância nas tracks. E aí a gente pode usar novamente o equalizador para posicionar melhor os instrumentos. Aí nós vamos estar em uma segunda etapa. Quando a gente quer, por exemplo, colocar um instrumento mais para cima, um plano vertical, ela colocar mais acima nas caixas de som, a gente usa o equalizador para dar um pouquinho mais de agudo nele. Porque aí é como se estivesse subindo um pouco mais a altura, né? No plano vertical. E a mesma coisa com os instrumentos médios. Você vai estar posicionando instrumentos mais na posição média ali, tá? E claro, depois de ter usado o pan, né? O pan é onde você vai jogar um instrumento para um lado, outro para o outro. Você vai ter a sensação do estéreo da música vindo instrumentos tanto da direita quanto da esquerda. Você vai posicionar mais ao fundo, isso também usando o volume pan, né? E o equalizador para posicionar na parte vertical. Mais acima, mais no meio e mais abaixo. E a gente vai ter a sensação de termos vários instrumentos tocando juntos, tá? Esse equalizador é o equalizador que eu uso, que eu costumo utilizar para posicionar também os instrumentos e para dar um timbre nos instrumentos. Então, a voz eu vou dar um boostzinho aqui em dois. Quanto mais agudo eu coloco, mais para cima eu estou colocando essa voz. Esse equalizador é bem simples de usar, tem aqui os cortes, os filtros. Tem aqui o low shelf, que é só marcar a frequência aqui, ó, que eu quero. Coloco aqui, depois eu aumento ou diminuo. Aqui eu tenho as médias, as médias baixas. Região de médias baixas, que eu também seleciono a frequência que eu quero. E aí eu vou aumentar ou diminuir. Aumentar para cá, diminuir aqui. A região, né? Ele já tem aqui uma largura de banda definida já. Nem muito aberta, nem muito fechada. Tenho aqui a região das médias altas. Eu escolho a frequência aqui, aumento ou diminuo para cá. E aqui o shelf, né? Que eu também coloco aqui, ó, uma frequência. Seleciono uma frequência aqui. E aumento ou diminuo tudo que está acima dessa frequência. Aqui o volume de saída. E aqui o meter. É bem simples de usar, tá? Assim como outros equalizadores desse mesmo tipo. Esse equalizador é um equalizador que simula um equipamento analógico. Acho que é da Nive. Depois tem esse outro aqui também, que é um Pultec. É a simulação da Waves, né? O Pultec QP1A. Que também faz esse trabalho aqui. Mas esse trabalho, repito, é num segundo plano. Onde você já tem todo o balanço pronto já. Você não vai mexer no balanço. Você só vai mexer no posicionamento do seu instrumento. E na qualidade do timbre também. E aí você vai pegar esse equalizador. Vai colocar em cada track. Utilizando as características sonoras de cada instrumento. Então, não adianta você pegar, por exemplo. Se você pegar na voz. Aqui você pode até dar um corpo a mais para a voz. Posicionar esse corpo mais para baixo. E dar um boostzinho. Ou então, uma atenuação aqui. Aqui você escolhe a frequência. Aqui você dá um boost, né? Que é um aumento nessas frequências. Ou uma atenuação. Se você der os dois ao mesmo tempo. Ele vai fazer primeiro... Ele vai fazer primeiro o boost, né? Que é um aumento. E depois ele vai fazer uma atenuação logo após. Aqui você tem as frequências aqui agudas. Você escolhe aqui a partir de 3.000 Hz. Que é na parte de 3.000 até 16 kHz. Você escolhendo essas frequências aqui. Você aumenta. É como se fosse uma banda de frequência. É um band filter. Então, você aumenta as frequências aqui. E aqui você escolhe a largura dessa banda. Se quer um pouquinho mais larga ou estreita. E aqui você aumenta. E aqui você escolhe as frequências que você quer atenuar. A partir de qual frequência você quer atenuar. Então, você seleciona a frequência aqui. Gira o botão para atenuar. Gira aqui no sentido horário mesmo para cima. Você está atenuando em 6 dB. Aqui eu estou atenuando em 7 dB. Então, esse botão serve somente para atenuar essas frequências que estão aqui. Acima de 5, acima de 10 ou acima de... Então, tá. E aqui você coloca o volume geral. E aqui você coloca a característica sonora. Que você quiser off ou coloca em 60 Hz. Enfim. Esse botão aqui é o in e o out. É bem simples de usar, tá. Então, é essa maneira aí de você utilizar os equalizadores da sua mixagem. Claro que eu só dei uma pincelada por cima, né. Depois, nós vamos, no decorrer dos nossos vídeos, aplicar isso diretamente nas nossas mixagens. E eu espero que você acompanhe. Por isso, é importante que você se inscreva, ative o sininho. E deixe o seu joinha aí para o YouTube te marcar aí como preferência. E se você quiser saber isso tudo com mais clareza, mais didática, uma forma mais progressiva, eu recomendo o curso Fórmula de Mixagem do Jorge Araújo. Que, na minha opinião, é um dos cursos mais completos sobre mixagem. Eu vou deixar aqui na descrição um link para um review que eu fiz desse curso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.